No Vale do Aço, a situação também é crítica. Em Jaguaraçu, o município decretou estado de calamidade pública. O córrego que passa pela cidade transbordou e inundou casas e estabelecimentos comerciais. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram em Jaguaraçu. De acordo com a Prefeitura de Jaguaraçu, o volume de chuva registrado foi o suficiente para provocar estragos por toda a parte. Esta imagem, feita por um morador, mostra o momento em que a água invade as residências e estabelecimentos comerciais. A administração municipal ainda contabiliza os prejuízos. Essa chuva nunca foi vista, essa situação é a primeira vez que Jaguaraçu enfrenta isso. É uma catástrofe, é uma calamidade. Nós tivemos o centro afetado, destruído, várias pessoas desalojadas, várias pessoas perderam casas. Nós tivemos as áreas rurais, todas as estradas estão interditadas, tem famílias que a gente ainda não conseguiu alcançar para prestar o socorro. Conseguimos contatos, pedimos, vizinhos ligamos e conseguiram falar se a família está bem ou não, mas se perderam tudo. Mas tem estradas que a gente está desobstruindo hoje para conseguir chegar nessas pessoas. Segundo a Prefeitura, choveu aproximadamente 150 milímetros na madrugada de domingo. O ribeirão que passa pelo centro da cidade transbordou e teve lugar que o nível da água atingiu 2 metros de altura. A enxurrada derrubou a parede do que restou desta lanchonete, invadiu casas e deixou lama por toda parte. Este morador conta que tudo aconteceu muito rápido e que a mãe dele, de 94 anos, precisou ser resgatada pela janela da casa. Foi terça, a gente ficou a noite inteira por conta de tirar as coisas, de subir, mas não deu tempo a casa aqui, porque a água começou a entrar na minha casa também. Aí minha mãe foi para a minha casa e tivemos que subir com ela, então foi muito complicado. Foi a noite inteira tirando coisas, subindo coisas, lavando, aí acabou a água, acabou a luz. E a gente ficou a noite inteira tentando melhorar alguma coisa. Vocês tiveram dificuldade até para tirar ela, né? Como é que foi? Dificuldade para tirar, tivemos que tirar pela janela que a porta não abria. Aí a sorte que teve mais gente da cidade que ajudou, aí a gente conseguiu ficar uma turma por dentro, uma por fora. E ela sem saber de nada, estava acordando, a gente acordou ela para tirar da cama. Aí eu moro aqui ao lado, ela foi para a minha casa, aí minha casa começou a entrar água também, teve que tirar ela, subir dois andares, colocaram o andar de cima, carregada para a escada. Primeira vez que isso acontece? A primeira vez. Com a força da água, esta casa que fica na divisa da área rural de Jaguaraçu e a cidade de Antônio Dias desabou. Esta imagem mostra o momento em que o corpo de bombeiros resgata dois moradores. Um homem de 24 anos que morava na casa está desaparecido. Em Timóteo, pelo menos 47 pessoas que moram em áreas de risco no município estão alojadas em escolas públicas. Com a elevação do rio Piracicaba, algumas casas próximas precisaram ser evacuadas. Nas áreas de encostas, outras três foram interditadas, depois com a encosta veio abaixo. Débora recebeu a orientação para sair da residência onde mora há cinco anos com os filhos. Está muito complicado, a gente está em área de risco, com essa chuva que não para, está descendo terra sem parar. E a gente tem que sair. Vocês vão sair então? Vamos, a gente vai sair. A gente vai sair porque tem as crianças, né? Por causa das chuvas, o município de Timóteo decretou o estado de emergência. Exatamente na expectativa da gente ter aí que buscar recursos para poder refazer alguns dos locais que foram prejudicados. E também buscar aí a legalidade para poder exercer esses atos com maior rapidez e de forma com que a gente possa restabelecer a normalidade da cidade o mais rápido possível. Nós temos aí uma expectativa de muita chuva durante toda essa semana. Então a gente tem que redobrar o cuidado. Peço às pessoas que tenham aí muita atenção com as orientações que a Defesa Civil vai estar repassando durante a semana. E vamos monitorar mediante as orientações que a gente também recebe dos órgãos superiores. E o município de Ipatinga, no Vale do Aço, é mais um do estado que decretou situação de emergência por causa das chuvas. O anúncio foi realizado pelo secretário de comunicação, Léo Werneck, nas redes sociais da administração. Essa medida, segundo a Prefeitura, torna possível, nas formas da lei, agilizar o atendimento à população e a chegada de recursos ao município.